São várias imagens de câmeras de segurança em diferentes setores da região centro-oeste de Goiânia. O modus operandi é o mesmo. O bandido chega no Voyage Prata, estaciona, bate no portão. Se ninguém responde, ele arromba e entra. O ladrão em poucos minutos leva tudo o que pode, principalmente televisores. Nós já mostramos aqui o caso da Alexandra, que após ser vítima, pendurou uma faixa na porta de casa, na Vila Xavier, oferecendo uma recompensa para quem tivesse informações do ladrão. O prejuízo na casa dela ultrapassa 20 mil reais. Fui furtada uma televisão Samsung de 50 palagadas, uma televisão OLED LG de 55, um notebook Samsung, com toda a vida acadêmica do meu filho lá, e um Playstation 5 com o controle. A faixa foi um jeito de todas as pessoas saberem o que tinha acontecido comigo, que a minha casa tinha sido furtada, e ver se a população me dava informações a respeito dele, porque eu coloquei uma recompensa de 5 mil reais. Depois da ação da Alexandra, várias vítimas apareceram para denunciar a mesma situação, em setores vizinhos ao da casa da funcionária pública. Essas imagens registraram o furto na casa do Mário, na Vila Santa Helena. Ele pegou três televisores, ele pegou dinheiro, ele pegou muitas joias que tinha lá, corrente, pulseira, anel, brincos. Ele pegou uma corrente lá avaliada no valor de 7 mil reais. As televisões, ele arrombou tudo, ele entrou em duas casas lá. Ele pegou ouro, ele fez o limpa lá. Esse detalhe, minha televisão está pagando parcela de todas. Eu tinha dois dias de casada, ele entrou na minha casa e roubou tudo. A casa do Antônio também foi invadida. Nas mãos dele, o que restou da única televisão que ele tinha. Mas o que chama a atenção é que a esposa do Antônio, que tem 70 anos, estava em casa, dentro do quarto, na hora que o ladrão entrou. Eu estava para a igreja no período das sete até as oito e meia. Ele entrou mais ou menos sete e pouco, não era nem oito horas, foi poucos minutos, ele arrombou as portas e entrou para dentro. Como a televisão era grande demais, ele quebrou os dois pés dela para passar no vitro, porque na porta que ele arrombou ela não passava, porque é de vidro fechado, não dava espaço. Eu creio que foi assim, porque os pés dela eu encontrei num corredor paralelo lá, longe da porta. Uma situação inusitada aconteceu na Vila João Vaz. O bandido pega três televisores, coloca no carro, mas depois devolve. Volta os objetos para dentro da casa. Ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu que fez o criminoso mudar de ideia. A polícia acredita que foram mais de dez furtos à residência no prazo de um mês, praticado pelo mesmo homem. E ele já foi identificado. Segundo a polícia civil, o bandido que aparece em todas essas imagens no Voyage Prata é o Everson Guimarães Alves, de 27 anos, que estava cumprindo pena no regime semiaberto. O Everson foi preso na noite do último sábado no setor Perim, numa situação curiosa. Ele se envolveu em uma briga, chegou a invadir uma residência, mas com medo de ser morto, ele mesmo acionou uma equipe da polícia militar. Quando os militares chegaram, eles verificaram a placa do carro de Everson e constataram que era o mesmo veículo utilizado nos crimes de furto. O homem foi preso, levado para a central de flagrantes e depois transferido para a triagem do regime semiaberto, onde está preso preventivamente. Mesmo com ele já detido, a polícia civil vai fazer um novo pedido de prisão preventiva. O Everson já é um conhecido da polícia. Ele acumula 16 abordagens e 6 passagens pela polícia, por furto, tráfico e porte ilegal de arma. A imagem dele está sendo divulgada para que outras vítimas possam denunciar. A polícia agora trabalha para também identificar quem compra esses produtos que ele furta, ou seja, os receptadores. A pessoa deve desconfiar pelas condições de que oferece, pela desproporção entre o valor e o preço da mercadoria. Se uma mercadoria vale, por exemplo, 10 mil, está sendo oferecida por 3, 4 mil. Então, é a única infração penal que o legislador previu a punição do indivíduo que compra nessas condições, porque pune-se aí a presunção. Você deve presumir que aquilo é algo de origem lícita. Enquanto isso, as vítimas precisam arcar com os prejuízos e fazer investimentos para evitar que crimes como esse aconteçam de novo. A gente colocou quatro fechaduras agora no portão, colocando cerca elétrica, concertina, está colocando câmera, câmera. Só aí foi mais 4 mil reais. Detalhe, lá em casa, ele tinha um dinheiro lá em casa, tinha 4 mil no guarda-roupa, que ele jogou, ele não conseguiu achar, estava dentro de uma meia, ele jogou no chão, e os 4 mil ele não levou, mas levou outro dinheiro que estava lá. E assim, ele faz o limpo, ele é muito rápido, ele é muito rápido.